Rômulo Pereira Lima, o que é o cheiro? Quando eu sinto o cheiro de um bolo, por exemplo, o que que tá chegando exatamente no meu nariz? São partículas do bolo suspensa no ar, algum gás? Sim, é exatamente isso e tem várias coisas em consequência disso. Primeiro que o seu nariz, ele é um ótimo detector químico. Com o nariz, cê consegue perceber a composição das coisas sem ter que encostar nelas, é tipo um laboratório que a gente tem aqui, consegue identificar as coisas. Segundo, que qualquer coisa que tem cheiro tá perdendo massa, tá soltando algum gás, inclusive a gente. E terceiro, se você sentiu cheiro, é porque uma parte daquela coisa entrou dentro do seu corpo pelo seu nariz. Então, se você tá andando na rua e sente aquele aroma delicioso de cocô de cachorro, significa que o cocô soltou um gás que você respirou aquele gás, ou seja, tem cocô de cachorro dentro de você. E é claro que você só vai perceber depois que entrou, que cê sentiu cheiro. Esse aqui é o canal de cortes, o link pro vídeo completo tá aí embaixo e também aquele botão pra você se inscrever, não vai esquecer, hein?